Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Cabral, eu sou médica ginecologista, coordenadora da parte de ginecologia e obstetrícia do grupo Jaleco. Eu tô aqui hoje pra conversar com vocês sobre um tema muito importante que tem até um mês especial pra ele, né, pra gente, pra alertar a gente sobre ele, que é o câncer de mama. A gente tá entrando no outubro rosa e esse mês tem o objetivo de divulgar mais, né, pro rastreio do câncer de mama. Esse que é um dos tipos, o tipo de câncer que é mais comum de diagnóstico no Brasil entre as mulheres, né, depois de excluído de pele não melanoma. Então é um tema extremamente relevante pra gente conversar. Eu queria falar, né, sobre o rastreio, quando começa o rastreio, o que uma sociedade fala, o que o Ministério da Saúde fala, pra gente ver essas diferenças. Então é importante a gente saber que o rastreio do câncer de mama, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela começa a partir dos 40 anos e deve ser feito anualmente. Então, todo ano a mulher deve se fazer uma mamografia. Porém, o INCA orienta que esse rastreio comece aos 50 e a mamografia seja feita a cada dois anos. O que eu posso dizer, né, numa rotina de consultório é que, de uma forma geral, a gente tende a pedir mais a partir dos 40. Mas é importante ficar atento até algumas questões de prova, né, que podem estar com a referência baseada no INCA. Então ficar atento no que as questões de prova até estão pedindo e o que geralmente a gente costuma fazer no consultório. Às vezes tem um pouco de conflito em relação a isso, tá? Mas de uma forma geral, início a partir dos 40 anos e deve ser feito anualmente. Outra coisa importante é a gente falar que a mamografia é a única forma de rastreio que os trabalhos têm mostrado. Então, muitas pacientes querem fazer só o ultrassom ou fazer uma ressonância, porque às vezes tem algum desconforto para fazer a mamografia. Porém, a mamografia é a única forma de rastreio comprovada que é capaz de detectar alteração precoce, né? Alterações que não são ainda palpáveis. Então, alterações que têm menos de um centímetro, tá? Então, fiquem atentos a isso, orientem as suas pacientes, orientem seus familiares, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau!